E aí, vocês curtiam essa skin do Shiryu Divino? Porque vazou uma imagem da nova skin do Shiryu Divino. Pra falar a verdade, eu até curti e nela tem um easter egg... Assim, deve ser um easter egg bem na cara de todo mundo. Do que pode ser aí de uma futura skin, um futuro personagem. É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening. Vamos falar sobre easter eggs, teorias, especulações aí. Espero que vocês curtem esse tipo de vídeo. Normalmente, a galera curte. Espero que esse não seja tão diferente. E gostaria que vocês entrassem na brincadeira nos comentários também. Então, saiu essa imagem vazada aí da nova skin do nosso Shiryu Divino. Então, a paleta de cores, ela tá escura, né? Uma bermuda preta, uma camiseta preta com outra coisa aí por baixo branco. Referente à skin, né? Do Shiryu Divino de piloto. Acredito que a maioria dos jogadores devem preferir jogar com essa skin mais sóbria, né? Mais escura, embora moderninho. Mas a skin do piloto, com certeza, a maioria dos jogadores não curtiram a vibe, né? Porque até mesmo corrida com jogo de luta, né? Não combina tanto assim. Então, essa aí é a skin dele. Aqui tá o escudinho dele, que ele fica aí sempre na sua lateral, pra ele ficar desta forma. Eu espero que tenha paleta de cores diferente. E lembrando que essa imagem aqui é aquela imagem 3D. Não é uma imagem, né? Com os traços do game, com a coloração do game. Além de ser uma imagem, sei lá, 140p ou 240p aqui. Bem ruinzinha. Mas vocês já repararam que tem um círculo gigante aqui. E tá escrito Ares. O que que poderia ser, galera? Não deve estar aleatório. A GT, ela gosta, né? De fazer esses easter eggs. Já temos easter eggs dentro do jogo, easter eggs fora do jogo, easter eggs em anúncio, easter eggs em frases, né? Igual quando foi lançar o Money Gold. Viu um easter egg nos comentários de uma missão na Cidadela, por exemplo, falando do Money Gold, por exemplo. Que era um amigão do Abaf, que não sei o quê. Quem se lembra, se lembra. Quem não se lembra, tá sabendo agora também. Ou não ficou sabendo do vídeo que eu postei falando sobre a confirmação do Money Gold, né? Então aqui pode sim e pode não ser um easter egg. Mas tá muito, muito na cara esse Ares. É o único texto dessa rua inteira que nós conseguimos ler. Pode ser uma futura skin? Pode ser uma futura skin. Tá previsto para o próximo personagem ser um SSX? Tá previsto para o próximo personagem ser um SSX. Mas também não pode ser o próximo personagem ser um SSX. Então sim, se não... Cara... Não sei, né? Se o próximo personagem for um S... E... Depende, né? Porque o que acontece? Essa skin aqui também pode chegar em janeiro anunciando o personagem tipo de fevereiro. Já que o SSX vai chegar em janeiro no servidor chinês, né? E no caso, em fevereiro para a gente. Essa skin chegaria mês que vem. Que consequentemente chegaria no chinês em fevereiro. E aí para a gente em março. Já que a gente recebe o banner um mês depois. Ok? Então, beleza. Essa skin ainda não foi lançada e tal. Só está aí nos arquivos do jogo que foram vazados pelo Nerito. Não sei se é vazamento ou não. E o que a gente poderia esperar de lançamento de Ares? Para começar, o signo de Ares... É o signo mais antigo do game. Hoje, para quem não se lembra, nós temos aqui apenas quatro personagens do signo de Ares. O Kiki que não conta, mas ele pega lá no signo de Ares, né? Na hora que está dando tiro. Temos o Mu. Temos o Xion. E temos o Xion. O paia do signo de Ares é porque... Na saga Next Dimension e na saga Lost Canvas, ambos são Xion. E só tem o Kiki no Omega, mas aí o Omega a gente sabe que não iríamos ter. Mas eu sei que muitos jogadores odeiam o Omega, mas adorariam ter o Kiki de Ares aqui no game. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas informações do que pode sair de Xion aqui no game. Ou os personagens de Ares. Inclusive, tem uma que eu estou bastante hypado que saiu hoje. Hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, eu fiz o vídeo no Sankseya Lendas da Justiça. Saiu, sim, um novo Xion. Mas aqui vamos apresentar os Xions que temos no Global. Esse vídeo, né? Bem antigo meu aqui. Apresentou as primeiras imagens do Lost Canvas. Primeiro modo história do Lost Canvas. Então, temos essa imagem aqui do Xion. Ele poderia vir com uma paleta de cores mais verde-limão, né? E para dar uma diferenciada nele também. E ele poderia ter um visual de cabelo mais diferente também. Assim, diferenciando dos Xions que nós já temos. Que é o Xion Gold e o Xion Sapura. Eu não lembro se tem alguém aqui que fica com o cabelo que fica voando para o lado e tal. Não no nível do Saga Maligno, né? Porque no nível do Saga Maligno, ele tem que ser único. Uma coisa mais vibe albáfica, assim. Ah, não. Do albáfica? Não, está parecido, né? Com o do Xion aqui. Mas, sei lá, eles poderiam fazer algum visual diferente aí do Xion. Adoraria que ele tivesse um cabelo também diferente. Essa aqui é o Xion. Que é daquelas artes conceituais que o próprio Tencent desenvolveu, tá? Não é a versão final aí do personagem. Pegando aqui, nós temos as imagens originais do Xion no Lost Canvas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse aí é o Xion do Lost Canvas. Que muitos já conhecem também, obviamente. E é quase a mesma coisa. Eu acho que eles poderiam mudar apenas a paleta de cores dele. Que aqui é muito verde, né? Que é bem verde abacate o cabelo dele. Embora da skin deixaram um verde com meio branco, um verde degradê. Ficou legal, né? Na skin. Que até confundia que era ele ou não. Quando via o Xion. Mas esse aí é o nosso Xion do Lost Canvas, tá certo? Gostaria que tivesse um cabelo mais clarinho aqui. Como apresenta no anime. Para dar uma diferenciada do Xion que nós já temos. Do Xion Gold. Já que ele vai ser bem parecido. Mas poderia fazer uma coisa bem diferente também. Igual é o Saga Maligno com Saga de Gêmeos, né? Muda totalmente a postura. O Milo clássico com o Milo Divino também. Parece que é outro personagem. Embora a armadura muda bastante. Temos o Xion do Next Dimension. Já apareceu na história do game também. Para quem viu aí uma história do Ogseus, por exemplo. Apareceu ele. É o Xion de cabelo curto. Então ele vai ter uma diferenciada do Xion de cabelo que temos atualmente, né? Que é o cabelo mais longo e tal. A armadura infelizmente vai ser praticamente a mesma. Muda a paleta de cores, né? De cada saga eles mudam levemente a paleta de cores. Só que esse Xion me lembrou muito aquela imagem do Kiki de Ares. Que a galera hypa muito esse Kiki de Ares aqui. Que não deve acontecer. Aqui é apenas uma montagem, tá? Pegar o corpo do Mu e socar a cabeça do Kiki. E mudar aqui o cabelinho também. Para ficar com o Kiki. É muito bacana. Adoraria ver esse Kiki aqui no game. Mas não vai acontecer. Sem especulações de ter um Kiki de Ares aí no game. Tá certo? E o próximo que poderia ser de Ares é o Mu Divino. A única versão alternativa que a gente pode ter expectativa é do Mu Divino. Que seria dos Cavaleiros Divino. Lembrando que o signo de Ares tem muitas poucas opções. E muito pouco hype. Porque é tudo Xion. Tanto no Next Dimension quanto no Lost Canvas. Tanto o Doku quanto o Xion. Os dois tem baixo hype por causa disso. É o mesmo personagem. Então a gente não quer saber muito de personagem repetido. E por fim um que eu estou muito hypado galera. Olha quem chegou no Sancteia Lendas da Justiça. Vocês estão vendo? Xion Grande Mestre cara. Aqui ele está com a roupa branca. Mas eu pesquisei. Xion também tem essa roupa preta. Eu não sei se essa roupa preta é verdade ou não. Mas está aqui ele com outro visual de... Ah não. Isso aqui é da versão da skin dele né. Enfim. Então o Xion Grande Mestre eu hypei. Hypei. Adoraria ver o Xion Grande Mestre. Uma vibe do Grande Mestre que temos atualmente. Porém sem a máscara e tal. Obviamente o Grande Mestre também. Que nós temos. Vai ser um pouquinho diferente. Do que nós já temos aqui. A diferença desse Grande Mestre para esse. A paleta de cores também vai mudar. Os roupa. Ah como é o nome dessa roupa aqui de papa. Eu não sei. Essa roupa aqui vai mudar. Então vai ser uma versão do Grande Mestre. E com certeza seria a versão do Xion mais diferente. Que iríamos receber. Na expectativa de receber um Xion. É... Nectimense e um Xion também. Lost Canvas. Eu hypei muito. E o que vocês acham de lançarem um Xion Grande Mestre? Eu curti. Ainda mais que no... Sangue Seia Lenda da Justiça lançou. Ah e tem outro detalhe também. No Sangue Seia Lenda da Justiça. Para quem não sabe. Também eu fiz o vídeo tá. E tal. Temos o... Mestre Ancião. Galera. Lá tem o Mestre Ancião. É um personagem recente. Esse Mestre Ancião. E o Grande Mestre Xion. Tá. Eu nunca vi nem gameplay deles e tal. Mas eles estão lá disponíveis. Para fazer review e tal. E eu gostaria muito de ver também o Mestre... Como é? O Mestre Ancião. Aqui no game. Então cara. É assim. Essa imagem. Abre portas para vir. Uma nova versão do Ares. Que é a versão... É o signo mais defasado em quantidade de personagens hoje no game. Tá. É ele e Leão. São os dois signos que tem menos. O Leão consegue ser pior. É porque o Leão tem exclamação de Atena. Tem uma Iória. Tem uma Iória. Tem exclamação de Atena. O Ares tem o Xion. Xion. E o Mu. O Kiki meio que não conta. Então seria aí o Leão. Que tem grandes chances de parecer um Regulus. Ou Kaiser. Mas pô. Esse easter egg aqui cara. Dá para reipar demais o Xion. E eu adoraria que fosse a versão do Xion. Grande Mestre. E aí. Vocês curtiram essa vibe do vídeo ou não? Esse vídeo de especulação? Gostaria de ouvir suas teorias. Se isso tudo que eu estou dizendo faz sentido para vocês ou não. Comenta aí o que vocês acharam da nova skin do Shiryu Divino. E assim. Deve vir né. Peitinhoinho para variar. Mas algum dia chega aí Free to Play. Ou poderia né. Passar aí a skin de piloto para o Free to Play. Porque o Shiryu Divino também é uma delicinha. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa vibe de vídeo diferente de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Comenta as teorias. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho